e aí fazer um teste aqui com a pcpr 8 aqui numa botija de gás e de ar-condicionado vamos usar o chumbo e aquele vermelho da saia vermelha long range meu estrago que ele faz não pai que é r8 e ele entrou pra dentro em tentando ver se estufou aqui do outro lado mas ele entrou entrou eu não consigo ver do outro lado aqui se deu a estufada mas entrou pcpr 8 black maquinário